Adubos verdes são plantas como essa daqui, que elas têm a capacidade de melhorar as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Por isso elas são chamadas de plantas restauradoras. Nossa, Marina, mas que coisa boa, quero plantar, me fala algumas aí que eu posso usar. Claro, vou citar alguns exemplos aqui, tá? Bom, a gente tem as crotalárias. As crotalárias têm vários tipos de crotalária, tá? Todas elas são adubos verdes. A gente tem as mucuna, mucuna preta, mucunanã, tem o nabo forrageiro, o tremoço, tem o que mais? Feijão guandu, feijão de porco, que é esse daqui. Feijão guandu e feijão de porco, são diferentes, tá? A gente tem a ervilhaca, as aveias, então são vários tipos de planta. Cada uma vai melhor numa época, algumas são de verão, outras são de inverno, tá? Então tem vários exemplos além desse também.